Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e retomando as rédeas aqui do canal, retomando as forças aqui do canal, estamos retornando com força total. Resolvi os problemas aí de monetização, não por completo, mas deu pra dar uma aliviada aí. Como vocês podem ver, o vídeo passado aí foi eu mostrando a resposta do YouTube. O vídeo de hoje são as cenas mais tristes do mundo dos games. Lembrando aqui pra vocês galera que esse vídeo contém spoilers dos jogos, beleza? Tem spoilers dos jogos. Então se você não quer ver spoilers, pula aí pro vídeo do acesso antecipado ou outro vídeo do canal. Enfim, são 300 vídeos no canal aí, vocês podem ficar à vontade. E vamos começar nossa lista galera com o jogo chamado Brothers A Tale Of Two Sons, que provavelmente a pronúncia está errada, como vocês bem sabem com os escritos antigos aí, meu inglês é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E neste jogo nós controlamos dois irmãos que estão em busca de uma cura para o seu pai. E no desenvolver do jogo nós passamos por diversas dificuldades, sempre necessitando um da ajuda do outro. E nós vamos criando um vínculo com eles, até que próximo do final do jogo, um dos irmãos é gravemente ferido e vai morrendo aos poucos. E é muito triste galera, e logo quando eles conseguem a cura para o pai, o irmão que foi ferido não aguenta mais. E os ferimentos... vejam aí. Amém. 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 Amém? Amém. 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 Aya? Ah... Ah... Hello. Aya? Salihaba... Aya... Aya... Aya! Naya! 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 Fala aí pessoal, é de suar pelos olhos, né não? E o próximo jogo que segue aqui galera, é o Shadow of the Colossus, que provavelmente a pronúncia também está errada, mas vamos lá. Que Shadow of the Colossus é um jogo incrível e comovente, a maioria de vocês já sabem, mas no final do game acontece uma cena tão comovente de um jeito que parece que morreu alguém ali de verdade, tá ligado? Nós passamos todo o jogo ao lado do nosso único companheiro, Agro, o cavalo que está sempre com a gente enfrentando os Colossus. Galera, já é bem triste você ter que matar os Colossus, que estão simplesmente na deles, sem fazer mal a ninguém. Mas a cena específica, que perdemos o nosso cavalo, é demais para o nosso coraçãozinho. Vejam aí. Agro! É rápida, mas sem comentários galera. E o próximo jogo da nossa lista é o aclamado, glorioso, incrível, maravilhoso jogo chamado, nada mais nada menos que o último de nós, que no inglês, The Last of Us. Incrível jogo galera, recomendo para todo mundo. E acho que todo mundo já conhece ele, né? Já que recebeu diversos prêmios por sua história, jogabilidade e outras coisas. E uma das cenas que nos deixa bastante comovidos é logo no início do game, quando a epidemia zumbi está começando e em meio a todo o caos que está acontecendo nós somos parados por um soldado, que recebe uma ordem para nos matar. Confiram agora a cena e vejam como é tenso. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha amigo, passamos pelo inferno, só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não. Faça isso, meu Deus. Por favor. Comovente, mano. E por último, mas não menos importante, vale lembrar pra vocês que na minha opinião são os jogos que eu escolhi, tá, galera? Então, esse pra mim é o que mais me emocionou, o que mais me... Caralho, deu aquela dor no peito e eu suei legal pelos olhos, mano. Sério mesmo. O incrível The Walking Dead Season 1, Sessão 1, Temporada 1. O grande The Walking Dead da Telltale, beleza? Um dos maiores jogos, preferido em termos de história. E, mano, eu já zerei esse jogo três vezes, galera. E é incrível todas as vezes. Nós começamos o game com o protagonista Lee Everett. Provavelmente, novamente a pronúncia está errada, indo para a prisão. E isto é logo quando o surto zumbi acontece, galera. E no início de gameplay, você xinga muito o Lee. Por ele ser meio atrapalhado, sempre tropeçando e caindo. Mas ao decorrer do game, como as coisas vão acontecendo e tal, você vai criando um carinho por ele, pela Clementine, que é uma garota que a gente acha no jogo toma de conta dela. E na reta final, mano, depois de todos os acontecimentos terríveis que acontecem, na reta final do jogo ele é mordido no braço por um zumbi. E a gente tem a opção ali de, um tempinho depois, cortar o braço dele ou não. Mas não importa qual decisão a gente tome. Sempre vai dar no mesmo final. A morte do Lee. Que foi uma cena, galera, que para ser sincero com vocês, cara... Eu chorei, chorei legal, mano. Não aquele choro de pranto, não. Mas, cara, escorreu uma lágrima ali que emocionou muito, emocionou demais. Assista uma cena. Eu fiz, eu o encontrei. Você pode cuidar de si mesmo, veja? Não, não todo o tempo. Sim, você pode, não se preocupe. Ei. Ei. Você é forte, Clem. Você... você pode fazer qualquer coisa. Mas eu sou pequena. Isso não significa nada. Você vai ver coisas ruins, mas... é tudo bem. Minhas pais... é tão horrível. Eu não posso imaginar que você se sentiu. E agora... você... Por favor... Por favor, não seja um deles. Por favor, não se torne um walker. É só uma coisa que você pode fazer. Você sabe isso. Eu não sei se eu posso... Você tem que me atirar, honey. Não... É tudo bem. É tudo bem. Não vá. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou. O que é isso? É, não tem como não se emocionar, galera. E esses foram os jogos, galera, que eu separei aqui pra vocês. Ficou um vídeo rápido, mas ficou um vídeo bem informativo, um vídeo legal, bacana pra vocês assistirem. Então, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, galera. É muito importante que vocês deixem o like, que vocês comentem dicas de vídeo. Deem sugestões que logo mais um novo vídeo no canal, com esse novo formato que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando. Deixem os comentários que é muito importante, beleza? Então, se você também ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho. Se já é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho também, beleza? Ativa aí, que é pra quando eu soltar um vídeo novo, você já ficar por dentro, já saber quando sair o vídeo novo aí, todas as horas, quando começar uma live e tudo mais. Muito obrigado pela presença de todos. É isso aí, valeu, falou e até mais. E pra quem ficou até o final do vídeo, vai um bônus bem rapidinho aí, de um erro aí de gravação, um dos erros de gravação aí, o áudio, beleza? Por ele ser meio atrapalhado e sempre tropeçando e caindo.